O governo da Venezuela assina acordo com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, para aprofundar a revolução socialista. Foi o que falou um representante venezuelano. O acordo com o MST foi assinado pelo ministro para comunas e movimentos sociais da Venezuela, Elias Rawa. Segundo Rawa, o objetivo é a troca de experiências na formação política e técnica dos integrantes dos movimentos sociais que atuam no campo. Na semana passada, uma babá dos filhos de Rawa foi presa no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, porque levava na bagagem um revólver calibre .38 com munição. O ministro admitiu que a arma era dele e qualificou como um erro involuntário ter deixado o revólver na mala da babá.